Ainda, a gente ainda não sabe muito bem como é que funcionam esses receptores, mas para cada indivíduo a recepção do tramadol é diferente em criança. E nisso ele foi associado com receptores que são hiperfuncionantes e a gente teve paradas cardiorrespiratórias em vários adolescentes em uso de tramadol, inclusive em doses bem baixas, tá? Então a gente também não usa tramadol. Eu sei que vocês vão falar, a gente usa, não tem a gente usa, eu sei disso. Mas a ideia é que a gente tire isso de vez, tá? Portanto, em 2012, foi feita a nova escada da OMS para crianças, tá? Que aí a gente só tem dois degraus. Então é o degrau 1, que é o AIN e o paracetamol, que no nosso caso aqui do Brasil é o de pirona também. E degrau 2 é a morfina ou outro opioide, tá? E de preferência a morfina. A ideia agora então é a estratégia de dois degraus, adaptar a dose em intervalos regulares, usar a melhor via de administração. Então, assim, claro que a via oral é a preferencial, mas cada caso é um caso, tá? E adaptar o tratamento para cada criança. Bom, quanto aos analgésicos. Então o paracetamol é o melhor de todos porque ele é liberado desde o nascimento. O problema é que aqui a gente não tem EV, como nos Estados Unidos. Então é aqui que pega, né? Se a gente precisar, o que a gente faz? É de pirona. O problema da de pirona é que ela só está liberada a partir dos 3 meses, a partir dos 5 quilos. Mas a gente usa off-label porque é o que a gente tem, tá? E eu amo de pirona. Eu amo até mais o paracetamol. E, enfim, o ideal só é que a gente tome um certo cuidado, não utilize com a S ou com diclofenaco. E a de pirona, do mesmo jeito que o paracetamol, ela potencializa o efeito da morfina, tá? Então, I love de pirona, tá, gente? Então, de pirona é ótimo. Mesmo a gente usando off-label antes dos 3 meses. O ibuprofeno, por mais que eu seja reumato, eu não gosto, tá? Depende do que você quer. Se for para anti-inflamatório, já sabe que você quer usar anti-inflamatório, tudo bem. O problema dele é que ele não é só analgésico. Ele é analgésico e anti-inflamatório. Então, ele pode mascarar um monte de coisa. Então, eu não recomendo que vocês usem para dor, tá? Usem realmente para a forma anti-inflamatória. Mas, de qualquer forma, ele está liberado a partir dos 3 meses. E ele está associado com meningite asséptica, tá? Então, antes dos 3 meses, nem pensar. Os anti-inflamatórios, no geral, ainda são a primeira linha de analgesia para artrite, tá? E aí, aquele monte de coisa que todo mundo fala mal, mas que eu gosto. Mas todo mundo fala mal de anti-inflamatório. Então, problema de trato gastrointestinal, que a gente sabe. Toxicidade renal, hipatoxicidade ou toxicidade. Então, assim, tudo é a gente ter mão, tomar cuidado. Se é um paciente crônico meu, que utiliza anti-inflamatório há muito tempo, especialmente meus pacientes de artrite, é óbvio que eu faço controle de urea e creatinina seriado deles, né? Então, é sempre a gente tomar cuidado. O AES a gente não usa mais. Então, até eu deixo aqui só para lembrar vocês que a gente só usa para Kawasaki. Então, a gente não usa mais, tá? Nem para artrite de febre reumática. A gente usa no Proxeno para isso. Então, AES esqueçam, tá bom? Porque assim, como ele é muito antigo, né? O que a gente quer? Que tenha efeito COX-2. Se ele é COX-1, E2 e muito mais COX-1, para que eu vou utilizar? Porque eu vou trazer muito mais efeito colateral. Então, esqueçam AES, tá bom? Bom, menos de um ano. O que eu posso usar? Cetoprofeno, que eu adoro, tá? Ele é super efetivo, ele é bom. Ele tem várias vias, então ele é super ótimo. E eu posso usar a partir de 6 meses, dependendo da referência, a partir de 1 ano. Eu uso a partir de 6 meses, tá? Na Proxeno a gente pode usar. Inclusive, é o que eu uso para as minhas artrites, que é a primeira linha. A partir de 1 aninho de idade. E algumas referências falam a partir de 2. Maior de 12 anos de nimesulida. E aqui, por que eu falo sempre disso? Porque vocês sempre dão nimesulida para crianças pequenas. Não está liberado o nimesulida. Quer dar alguma coisa primeiro? Quer dar um difamatório? Dependendo do que for, não precisa. Mas quer dar? Dá cetoprofeno. Dá ibuprofeno. Tá? Agora, nimesulida está liberado só a partir dos 12 anos. Tá bom? Mesma coisa do diclofenaco. Eu sei. Eu entendo que ele é barato. Tem no posto. Mas é só a partir dos 14 anos que ele está liberado. Tá? Os coxibes que só tem ação cox-2. São ótimos? São ótimos. Mas são para adulto. Aqui no Brasil, está um pouco complicado. Em teoria, ele está liberado a partir de 2 anos. O selecoxib só. Tá? Mas o que eu falo para vocês. Não usem os coxibes por enquanto. Porque ainda tem muito estudo para rolar. Quanto aos opioides. Eu vou falar um pouco resumido. Porque é muita coisa. Um dia a gente vem aqui só para falar de opioid. Morfina tem seus efeitos colaterais. Então, toda medicação não tem. Aqui não tem. Então, a depressão respiratória. Diminui a motilidade do tato gastrointestinal. Então, a gente sempre tem que ficar esperto com isso. E o que é maravilhoso dela? Que a gente pode usar mil vias. Então, não tenha medo dos efeitos colaterais. Se você está assistindo o teu paciente. Eu não começo com morfina no meu ambulatório. Porque o meu ambulatório é de paciente crônico. Que já utiliza muita medicação depressiva. Então, normalmente, eu começo quando a criança está internada. A criança está internada. Eu entro com a morfina em uma dose baixa. E pronto. Depois dá para dar alta tranquilamente para casa. Não precisa ter medo da morfina. E aí, pesquisas recentes só para a gente começar a pensar sobre isso. Porque agora a gente está tendo mais pacientes que usam. Aí, no Brasil, ainda é muito deficiente o uso de opióide. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos o negócio é um pouco o oposto do Brasil. E só para a gente ir pensando que o uso crônico de opióides, eles podem dar alteração de hormônios sexuais e imunológicas. Se é um paciente que tem chance de sair do paliativo depois, a gente precisa pensar nisso. E aí, só dar uma pincelada nos adjuvantes, que também são bastante importantes dependendo do caso. Então, assim, para dores crônicas, a gente utiliza antidepressivo, que são a primeira linha. Inclusive, saiu um estudo agora de dor neuropática em adulto, falando que não tem muita diferença de gabapentina para antidepressivo e tal. Mas isso é para adulto. Para criança, a primeira linha ainda são os tricíclicos. Para os meus pacientes com fibromialgia que não melhorem com medidas não farmacológicas, é para tricíclicos que a gente vai. Dependendo do caso, a partir dos oito aninhos, a gente pode utilizar também a fluxetina, que é a segunda linha dos antidepressivos. Gabapentina, a gente utiliza muito para dor fantasma e dor neuropática. Muito. Na verdade, é meio off-label, porque ela está liberada como anticonvulsivante. Só que no adulto, ela está liberada para dor fantasma e dor neuropática. Então, a gente meio faz uma transição. Depois, gente, eu deixei ela em PDF. Quando você ajustar, ela passa para vocês, sem estresse, com as doses. A ketamina é uma coisa bem legal. A Fá está usando bastante agora, com os estudos mais recentes de dois, três anos. O problema dela, como toda, a medicação, enfim, é o aumento rápido da tolerância. Mas a gente pode usar a partir dos dois anos. E ela já está indicada para muita coisa. A gente conhece para analgesia e procedimento. Mas ela pode ser utilizada para dor crônica. Olha que legal. Fibromialgia. Eu nunca precisei ainda, ainda bem. E alguns falam para dor oncológica, porque reduzem até 70% o uso de opioide. Então, é uma boa saída. Inclusive, depois eu deixei aqui, é uma preparação que faz lá no Instituto da Criança. Com a dose, o xaropim e tal. Para quem tem que se interessar, tá bom? Só lembrar que o uso em longo prazo pode dar apoptose neuronal. Até aí tem muitas medicações que também podem fazer. Baclofeno, eu amo, gente. Quem é neuro tem que saber, né? Não tem jeito. Melhora muito a espacidade. Claro que a gente pode usar um monte de outras coisas. Botox, enfim. Mas o baclofeno é uma saída muito boa. Pelo menos no início das espacidades, tá? Mesma coisa. Não tem evidência, mas funciona. Tá bom? E o Botox também se assiste a um fisiatra massa no seu serviço. Ou então, um ortopedista que tente se arriscar a fazer, né? Também. Aí, a gente citou no comecinho dos estabilizadores de membrana, né? Falou da geleinha, que é o Enla, né? Que a gente... Que é a lidocaína com prilocaína. Antes do procedimento, quando eu faço injeção articular, eu uso. Aí a gente utiliza mais ou menos de 45 a 60 minutos antes pra dar aquela anestesiada na pele no local, pra poder fazer a infusão. Tem também agora os adesivos de lidocaína, mas eles são caros, mas também podemos usar. Eu uso, às vezes, pra paciente que tem lombalgia. Paciente mais adolescente que tem lombalgia. E aí, pra quem trabalha em UTI, né? A gente tem os alfa-2 agonistas que a gente usa pra dor crônica e neuropática, né? De efeito colateral, então a gente tem que tomar um certo cuidado com a mão. Brato de cardiopotensão, mas a clonidina, ela é fantástica. Inclusive, assim, tem sinergismo com opioide. Então, pacientes paliativos que estão na UTI Neo, se chegar no chute da criança agora, todos vão estar com clonidina, hemorfina, ou se tiver uma graninha a mais, vão estar com o Presedex, tá? E aí, gente, eu sempre falo de duas coisas de grátis que tem na internet. Que foi de onde eu tirei uma parte aqui da parte da aula. Que é exatamente o manual de 2012 da OMS. Maravilhoso, tem tudo. E aí ele fala até as dores, os tipos de dores, de onde que vem a dose de medicação, é sensacional. E também tem esse, que é da ICPCN, que é a Associação Internacional de Cuidado Paliativo Pediátrico, basicamente. Que tem tudo, tem um capítulo de tratamento de dor, mas tem várias outras coisas de controle de sintomas, que é sensacional, também de graça. Então, vale a pena ter, baixar esses dois aí, ter as nossas coisas de trabalho. E é isso, gente, que eu tinha pra falar hoje. Obrigada. Obrigada, parabéns. Obrigada. Parabéns, né, pelo excelente aula, pelo doutor Ester, né, maravilhoso. Eu queria chamar a doutora Renata, para pegar a aula em Brancinha, pelo doutor Ester, juntamente com o doutor Josefine. Duas, que chique. Na verdade, o que eu achei mais complicado foi a pesquisa da impuner imóvel, e tudo que achava não tinha doses de criança. E essas referências que a senhora usou, eram todas, se tinha dúvida, né? Eu fiquei com muita dúvida se ela poderia usar as doses habituais, né, e poder não existir. Normalmente, sim. Só uma questão da diluição, que não pode ser a mesma. Às vezes, se dilui pouco, conforme a hormonosa, vai causar dor na criança. Então, a diluição tem sempre que ser maior. Tipo, ou pra onde? Se é um ML da medicação, ou um ML da diluição. Eu queria saber, pelo que o Felipe falou, que essa paciente que é com a doença cerebral, eu acho que o sinal, então, deve ter algum jeitinho de conseguir descobrir a intensidade da dor nesse paciente, né? Eu acho que, assim, esse tipo de paciente, conforme você vai vendo que ele vai aumentando, que ele tá piorando, né? Então, inclusive, ela está com uma luxação de quadril, essa minha pacientinha, a Débora, tá com uma luxação de quadril horrível, horrível. E, assim, tá atrapalhando até a aceitação dela da dieta pela gastro. E, assim, praticamente, ela não tem contato nenhum. Quem não conhece, não sabe. Mas eu conheço. Mas por quê? Porque de uns tempos pra cá, que eu tô vendo que, realmente, ela tá piorando muito, eu deixo o acompanhamento dela mais próximo. E a mãe, eu explico muita coisa pra mãe, a mãe percebe muito detalhe. Então, a mãe que é quem realmente cuida, eu acho que, assim, é meu braço direito. Então, além de sinais mesmo, eu sempre vejo frequência respiratória, frequência cardíaca, vejo a posição dela, vou tirar ela do carrinho e colocar na maca, eu vejo onde que, assim, que eu pego que ela sente mais dor, foi aí que eu acabei pegando a luxação, logo no comecinho. Então, eu acho que, além de aplicar a escala, né, frequência respiratória, cardíaca, eu acho que é o acompanhamento e sentir o que a mãe te fala, né? E a mãe faz assim, que você faz? Faz, mas é que é uma mãe maravilhosa. A gente tem que trazer, tem que trazer pra gente, né? E, assim, quando ela chegou pra mim, eu já acompanho ela tem dois anos, ela tá com oito agora. O pai, meio que, assim, não aceitou muito a situação e caiu fora. E aí, a primeira queixa que ela me veio, isso aí você tá acostumada, né? É o que a gente mais ouve. A primeira queixa que ela me veio foi assim, ah, mas eu sou sozinha. Eu falei, então tá bom. Ela, ah, mas eu sou sozinha. Eu falei, eu já entendi. Então, vamos, a partir disso, o que que a gente pode resolver? Porque, assim, eu sei que você tá sozinha, mas eu vou tentar te ajudar no que eu puder. O que que eu consigo? Então, foi assistente social, equipe multi, até pra ela levar na fisioterapia, ela tá sozinha, é super complicado. Então, ela vai na fisioterapia só uma vez na semana, mas ela faz exercício em casa. Foi o que a gente conseguiu pra adaptar pra ela levar. Então, eu acho que é isso. É você ser parceiro mesmo da família e entender o que você tem. Então, associa as condições, associa as condições, por exemplo, a noctriptilina e o analgésico. Associo. E normalmente eu faço assim, uma coisa de cada vez. Então, eu entrei pra ela no comecinho, eu entrei com o baclofeno. Aí, não, assim, resolveu em partes. Aí, depois deu, sei lá, uns quatro meses, ela piorou, fiz a hemibotox, ela ficou super bem. Deu uma melhorada boa da espacicidade. Aí, agora, veio a luxação. A mãe não quer operar, e eu concordo com ela. Porque ela entende que a Débora não tá legal, né? Que ela já tá realmente, assim, não sei quanto tempo ela vai ter de terminalidade. Pelo jeito que ela cuida, acho que ainda vão ser muitos anos. Mas, assim, ela não quer se fazer a cirurgia porque ela sabe que é uma cirurgia grande. Então, agora eu associei morfina. Então, agora ela tá com morfina. E de pirona, claro. Que eu amo de pirona, gente. Então... Bom, gente, eu queria perguntar pra doutora Esté, se você tem experiência no uso da gabapentina pra outros tipos de dor crônica sem ser a dor neuropática. Porque lá na UTI, começou meio na moda de usar a gabapentina e a impressão da equipe foi muito boa pro controle da dor desses pacientes. E a equipe começou a usar não só pra dor neuropática, mas pra outros tipos de dor. Mas eu não... Pra falar a verdade, eu nunca... Não estudei, não fui atrás. Não sei o que que tem sobre o assunto. Não sei se você tem alguma experiência. Na verdade, é assim. Gabapentina em criança, quando a gente vai buscar os livros, não tem nada. Eu só falo realmente da parte anticombustivante, né? Então, pra parte de dor neuropática, realmente pra adulto tá bem claro. Pra parte de dor fantasma, a gente usar, por exemplo, aquela criança que eu tô contando pra vocês, teve que amputar a pontinha do dedo. Como já sabiam que ela ia ter... Uma pacientinha de 6 anos, 6 pra 7 agora. Ela teve que amputar a pontinha dos dedos por uma situação. Como já sabiam que iam planejar... O que que fizeram? Entrar com a galapentina antes do procedimento. Então, até entrar com a galapentina antes, é sensacional. Porque você diminui muito a recorrência depois de dor fantasma, depois das amputações. Então, é muito legal. E pra dor crônica, na verdade, são coisas que estão chegando. Inclusive, pra fibromialgia. Então, assim... Em criança, não tem nada. Mas a gente usa meio afilego. Crianças que têm epidermólise bolhosa, se a gente for pensar, elas acabam tendo um componente de dor neuropática pela própria lesão da pele, você acaba lesando o nervo também com o tempo. Então, elas são extremamente beneficiadas com o uso de galapentina, além da morfina. Às vezes, a gente tira a morfina e não tira a galapentina, ela fica ótima. Então, acho que são coisas que estão vindo. E, assim, ainda vão vir muitos estudos. Mas, acho que a gente tem que tentar o que dá, que for positivo pra criança. Gente, em agradecimento, é uma coisa, assim, muito simbólica mesmo. Mas, assim, o pessoal se dispôs a ver, acordava quatro horas da manhã, pra sair às cinco. A gente não sabe, a gente tem que ter também, mas vamos terminar pra gente entrar, né? Continuar as atividades. Então, a gente proteciona as lembrancinhas. E, assim, gostaria de mandar algumas pessoas que podem pegar essas lembrancinhas. que podem pegar essas lembrancinhas. E, assim, a gente tem que pegar essa moldagem. E, assim, a gente tem que pegar essas lembrancinhas. E, assim, a gente tem que pegar e pegar essas lembrancinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.